Olá, garimpeiras! Tudo bem, gurias? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de garimpos do nosso Brechó Guria Garimpa. Se tu tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Liz, Liz Oliveira, e eu vou mostrar pra vocês hoje um festival de muitas peças lindas, lindas, que estão disponíveis no Brechó. Se tu gostar de alguma dessas peças, tu chama nesse número do WhatsApp e me informa, ou o código ou o print dela, que eu vou te dizer se ainda tá disponível ou não. E se tu ainda não se inscreveu no canal e ativou o sininho de notificação, se inscreve e ativa o sininho com a opção Todas as Notificações, que é assim o YouTube, sempre que a gente postar um vídeo novo, vai estar te avisando, tá bem? Lembrando, pra quem ainda é novo e ainda não sabe, a gente tem a opção de fazermos caixinhas, gurias, a gente envia pra todo o Brasil, tá? E montamos caixinhas também, na opção ou pela transportadora ou pelo correio. Aí a gente vê, né, qual a opção que tu preferes, qual que fica mais em conta teu frete, tá bem? Pra esses tipos de informações também chama nesse número, tá? Vamos garimpar então, gurias, que hoje a gente tem bastante peça linda, linda. Aqui no sul tá muito, muito calor, assim, gurias, assim, ó, pensem num calor estrondoso. Nem sei quanto tá a temperatura agora, mas eu sei que tá muito, muito quente, né? E o engraçado é que a nossa primeira peça é uma peça de meia estação, gurias. É esta blusa branca, tá? De manga comprida, ela é malha. Porque é aquela segunda pele que a gente sempre precisa ter no roupeiro pra eventuais contratempos do tempo, né? Porque eu não duvido muito que ainda, daqui mais dois, três dias, aqui já esteja fazendo frio, gurias. Porque pelo menos aqui no sul, assim, as temperaturas mudam muito rápido. Então, a nossa primeira peça, a nossa blusa, ela é bem branquinha, é semi-nova. Não vejo detalhes de marcas de uso nela. Ela tem 82 de busto, mas estica, vai até uns 92. 60 de comprimento, uns 92, 94, dependendo até mais, tá? 60 de comprimento, ela tá por 15 reais e é nosso código 19, gurias, código 19. A nossa próxima peça, temos esta saia com a estampa de oncinha. Ela tem, eu tava pensando no nome desse tecido. Ela é um tecido que estica, tá? É bem encorpado, assim, não lembro o nome desse tecido, gurias. Não é bem um suplex, tá? Não é bem um suplex, é semelhante. Eu até lembrava, mas acabei que me fugiu. Ela tem 78 de cintura, estica mais, 43 de comprimento, 84 de quadril. Ela tá 12 reais e é nosso código 28, código 28. A nossa próxima peça, temos esta linda, linda, maravilhosa peça com uma estampa muito linda, gurias, ó. A nossa blusa, ela é um tipo de viscolaicra, é um viscolaicra mais encorpado. Não vejo praticamente nada de marcas de uso nela, tá? Ela veste 108 de busto, estica mais, vai até uns 110, 112. Tá por 22 reais e é nosso código 31, código 31. Ela tá muito linda e muito seminova, essa peça. A nossa próxima, temos esta aqui, é uma blusa em voal, gurias. Ela também tá seminova. Ela não é manga longa, é aquela meia manga, uma manga mais curtinha. Ela tá impecável também, uma peça seminova. Ela veste 100 de busto, tamanho M na etiqueta, ela não tem elastano. Ela tá por 22 reais e é nosso código 43, código 43. A nossa próxima, temos essa linda aqui também, ó. Eu ia dizer que ela não parece como a estampa de oncinha, mas ela se assemelha, tá? Ela tem uns detalhes que se assemelham a ser uma estampa mais, que lembra a oncinha, assim. Mas não parece bem, parece estilo umas flores. Ela tem uns detalhes na manga aqui, ó, tá? Umas aberturas. Ela tá bem linda, é um tecido bem gostoso. Tem um toque bem gostoso, tá? Ela tem um pouco de elastano. Tem um detalhezinho de amarrar aqui, estilo uma sobrelegue, assim, né? Mas é mais uma blusa, ela não é alongada. Ela veste de 102 a 110 de busto, tamanho 66 de comprimento. Ela tá por 24 reais e é nosso código 52, código 52. Ela é uma peça praticamente nova, gurias. Praticamente nova. Linda, linda, linda. Gurias, antes que eu esqueça, né, quero agradecer a presença de vocês que me acompanharam na live na semana passada, na sexta-feira passada. Muito obrigada, gurias, né? De coração, sem palavras pra agradecer vocês. E o apoio de vocês sempre, tá bem? Agora, quando nós alcançarmos, né, as duas mil inscritas, faremos outra live com premiações também. Então, assim, ó, se ainda não é inscrita, já aproveita, já te inscreve no canal. E dá teu like no vídeo também, que tu ajuda, né, e apoia o nosso trabalho. Assim, o YouTube entrega este vídeo pra mais pessoas, tá bom? Gurias, então, vamos lá. Gostou de alguma dessas peças? Chama nesse número do WhatsApp. Lembrando que as nossas peças são todas higienizadas, né? Limpinhas e cheirosinhas vão chegar na tua caixinha, na tua casa, tá bom? Tratadas com muito amor e carinho por mim, pela Márcia aqui, né? Que a gente garimpa as peças, que a Márcia faz aquelas caixinhas lindas e cheirosas pra vocês também, tá bom? E lembrando que logo, logo, a gente também vai ter o nosso site, tá? Então, assim, ó, vão ser peças que não foram garimpadas nos vídeos, que vão estar no site, né? E alguma peça diferente, exclusiva, que tenha sido o Leandro, né? Se eu não conseguir convencer ele a mostrar nos vídeos, tá bom? Mas, a princípio, todas as peças garimpadas por mim, independente de qualquer coisa, vão vir para os vídeos, tá bom? Então, vamos lá, que a nossa próxima peça é esta saída de praia, linda, linda, linda. Ela tá bem branquinha, gurias, bem conservada, tá? Ela é uma linha, uma linha mais encorpadinha, assim, tá? Semi nova essa peça, tem este detalhezinho aqui, ó, de amarrar. A nossa saída de praia tem 80 de busto, estica um pouquinho. Ela tá R$17,00 e é o nosso código 69. Código 69. A nossa próxima, temos este lindo colete CGC. Ele tem marcas de uso, tá? Ele tem marcas de uso, assim. Ele é couro, essa parte da frente aqui é em couro, gurias, tá? É couro. Tem umas partes mais escurinhas. Lembrando, né, que peças em couro, dependendo da idade, elas têm algumas marcas de uso, né? Se elas foram mais usadas, quanto mais usadas, mais marcas de uso elas ficam, tá? Não é um padrão as peças em couro. Gurias, é desta marca aqui. É CGC e ele tá com 102 de busto, fechadinho, tamanho M na etiqueta. Ele tá R$20,00 e é nosso código 72. Código 72. Gurias, ele tá bem bonito. Porém, tem umas marquinhas muito poucas de uso. E tem um bolsinho aqui na frente. E é couro, meninas, tá? É 100% couro na parte da frente, atrás é outro tecido. A nossa próxima peça também CGC, temos este shortinho lindo, 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 ó. Mon, um shortinho mon, altinho, tá? Um cos bem bonito. Tem bolsos. Ele é uma peça semi-nova, tá? Semi-nova. Tem um detalhezinho aqui que eu acho que só... Deu só uma sujadinha de ter pego em alguma coisa aqui. Porque já foram higienizadas essas peças, tá? A nossa bermuda é tamanho 40 na etiqueta. Ela não tem elastano. Tá por R$19,00. R$76,00 de cintura, R$94,00 de quadril, R$38,00 de comprimento. Nosso código 87, gurias. Código 87. A nossa próxima peça, temos esta linda, 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 aquele branco, que não é bem branco, né? O nosso branco que fugiu. É um off-white, né? Decorei este nome, meninas. Ela tá linda. Impecável esta peça, gurias, assim, ó. Muito, muito bonita. Essa nossa blusa de crochê tem 100 de busto. Ela não é bem crochê, ela é linha, tá? Não é crochê. Ela tem 100 de busto, estica mais. Ela tá R$19,00. E é nosso código 95, gurias. Código 95, tá? Seminove esta peça. A nossa próxima peça, temos esta pantalona. Lindíssima, gurias. É uma peça sem uso, a nossa pantalona. Ela é da marca da Malve, gurias. É uma peça da Malve. Pra quem acompanha os vídeos, sabe que a gente garimpou muitas peças na etiqueta. Algumas, né? Iguais que eu estou trazendo aos poucos para os vídeos, tá bem? Essa nossa pantacur. Olha, ela tem uma abertura aqui assim, ó. Bem grandinha. Que linda. Ela veste 71 de cintura. Tamanho M na etiqueta. 72 de comprimento. Ela tá R$25,00. E é nosso código 103. Código 103. Quer garimpar alguma dessas peças? Chama nesse número do WhatsApp. E aí, eu vou te dizer. Lá, tu vai me mandar o código ou o print dela. Eu vou te dizer se tá disponível ainda ou não, tá bem? Gurias, eu estou quase derretendo aqui. Tá muito, muito quente. A nossa próxima peça, linda, 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 temos este vestido. Maravilhoso, gurias. Olhem essa estampa. Lindo. Ele é um tecido mais social, assim. Porém, ele tem um brilho, assim, no tecido, sabe? Um acetinado. É muito linda essa peça. Muito linda. Ele não tem elastano, o nosso vestidinho, tá? Aquela peça bem meiga, bem romântica. Ele veste 90 de busto. Ele não estica mais, tá? 106 de comprimento. Tá por R$20,00 o nosso vestidinho. R$20,00, gurias. E ele é nosso código 117. Código 117. Ele é praticamente novo, praticamente novo e lindo. Um corte maravilhoso. A nossa próxima peça, temos esta camisa linda, linda, linda. Ela é um voal, gurias, é aquele camisão mais alongado, ó. Tá perfeita esta peça. Perfeitamente perfeita. Não diz aqui, tá? Mas eu acredito que é uma peça CGC. Tenho quase certeza, gurias. Ela veste tamanho G na etiqueta. Tem 114 de busto. 81 de comprimento. Tá por 20... Despertou meu celular, deu uma pausa no vídeo, gurias. Tá? Ela tá por R$23,00 e é nosso código 124. É aquele camisão bem lindo, mesmo, semi novo. É um voal e tem uma transparência. Mas tá perfeita. A nossa próxima peça... Temos esta blusa. É um tecido mais encorpado, gurias, tá? Ela tem um detalhezinho aqui, ó. Ela foi dada uma costura, né? Ela tinha um pegãozinho e foi dada uma costura. Ela estica, tá? Ela veste 106 de busto, tamanho GG na etiqueta. E estica, tá por R$12,00. E é nosso código 136. Código 136. A nossa próxima... Temos esta regata em voal. Linda, linda, linda. Semi nova, gurias. Ela tem uns detalhezinhos, tá? Eu tava olhando agora aqui. Tipo, umas manchinhas, mas é quase que imperceptível, gurias. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Até pra mim é difícil de achar, tá? Ela tem umas partezinhas, tipo umas manchinhas mais escuras. Mas é bem difícil de conseguir visualizar. Ela tem um forro na parte da frente. Porém, ela continua um pouco transparente. Na etiqueta, ela é tamanho 48. 110 de busto. Ela tá R$21,00. E é nosso código 142. Código 142. Gurias, gostaram de alguma dessas peças? Chama nesse número do WhatsApp, tá bem? Porque eu vou dizer se tá disponível ainda ou não. E se tu não deu joinha no vídeo, deixa teu joinha, por favor. Porque assim tu nos apoia, apoia nosso trabalho, né? Que o YouTube entende que o conteúdo é recomendável para outras pessoas. E assim, recomenda nosso vídeo. A gente aumenta as nossas visualizações, tá bem? E logo logo eu faço um vídeo. Mostrando pra vocês meu primeiro salário do YouTube. Já tô ficando ansiosa, gurias. Gurias, a nossa próxima peça maravilhosa. Temos esse vestido lindo, gurias. Ele é muito lindo. Ele é um tipo um viscose, tá? Um viscose mais encorpado, assim. Ele não tem elastano. É aquela peça maravilhosa. Que dá pra tu usar com um cintinho de tênis. Ele vai lá na metade da minha canela. Eu tenho uns 65, tá? Ele não tem elastano e não tem peixe nem botões. É de botar entrando pra dentro, né? Só de vestido. O nosso vestido tem 106 de busto. 112 de comprimento. Ele tá 34 reais. E é nosso código 156. Código 156. Ele é maravilhoso, gurias. Maravilhoso. Pra tu botar com um cintinho, ó. Lindo. Dá pra pôr uma sandália. Ai, eu fiquei apaixonada nesse vestido. Muito. Gurias, na nossa próxima peça temos mais uma regata. Em voal, ó. Linda, linda, linda. Essa moça aqui... Ela tem uma lei de transparência. Ela tem um forro também, porém, também continua transparente. A nossa regata tem 110 de busto. 61 de comprimento. Ela tá 23 reais. E é nosso código 160, gurias. Código 160. Ela tá impecável. Gurias, a nossa próxima peça. Maravilhosamente, maravilhosamente, maravilhosa. Ela é muito... Ela é um arraso. Ela é um espetáculo. Porque ela é linda. Ela é CGC. E eu me apaixonei nessa peça, gurias. Ai, gurias, eu amei. A gente tem, ó. Este macaquinho lindo, divino, 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 gurias, tá? Assim, ó. Ele tem esses botões forradinhos aqui. Porém, aqui ele tá faltando um botão. Tá? Mas dá pra tu ou mandar colocar ou tirar o de baixo e botar mais nessa parte de cima aqui. Ele é perfeito. Ele não abre, tá? Esses botões são enfeites aqui na frente. Porém, ele tem um feixe na parte de trás, tá? Tem aqui pra amarrar, pra deixar mais acinturado. E ele é mais larguinho, assim, ó. Na perna, ó. Ele é a perna mais larguinha. Fica estilo um vestidinho, mas é um macaquinho. Gurias, ele é CGC. Onde é que tá? Ai, a etiqueta dele aqui. Peraí. Tá em algum lugar aqui, gurias. É uma peça CGC maravilhosa. É aquele tecido mais encorpado, que não tem alastano. O nosso macaquinho veste sem de busto. Ele não estica mais que isso. Eu te aconselho até uns 98. 96, 98, tá? Pra não ficar muito justinho, né? Ele tem 87 de comprimento. Só um pouquinho, gurias. Peraí que eu vou dar uma pausa técnica. Gurias, dei uma pausa técnica pra medir a cintura dele, tá? Ele tem 96 de cintura. Ele tá perfeito. Só com esse detalhe do botão, tá? Ele tá 39 reais e é nosso código 178. Código 178. Perfeito essa peça. Muito exclusivo. Muito exclusivo mesmo. A nossa próxima peça, temos essa linda, linda da Cortelli. Maravilhosa. Essa estampa de oncinha, ó. Toda chique. A cara da riqueza, gurias, ó. Linda, linda, linda. Ela tá impecável, essa peça. Ela não tem alastano. Ela tem 112 de busto. Tamanho 48 na etiqueta. Tá 23 reais. E é nosso código 198. Código 198, gurias. Ela tá muito, muito linda. Quero pedir pra vocês também, gurias. Não pulem as propagandas, tá? De preferência, gurias. Que aí vocês nos ajudam mais ainda, tá bem? A nossa próxima peça maravilhinda. Temos esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Esse vestidinho, ó. Com bolsos. Da marca M, meninas, ó. Da marca M. Maravilhoso, tá? É tamanho PP na etiqueta. Ele dá pra tu usar, acho que até... Não, tomara que caia, não dá. Mas ele, tipo, remove essas alcinhas aqui, ó. Tá? Ele tem botõezinhos aqui na alcinha. Ele é um tecido mais encorpadinho. Tá? Mais encorpado, assim. Mas ele é macio, ó. E ele é bem lindo. Tem bolso dos lados. Atrás aqui tem um elástico. Tá bem perfeito essa peça. Ele veste 88 de busto. Tamanho PP na etiqueta. Ele tá 32 reais. E é nosso código 198. Código 198, meninas, tá? Tô com a sensação de ter dito esse código pra camisa de oncinha. Mas acho que não. 198 é o vestido. Mas aí a gente vê na hora do garimpo. Gurias, a nossa próxima peça. Temos essa calça em sarja, mas uma sarja mais fininha, tá? Uma sarja fininha. Não é jeans aqui, não é aquele brim. Ela tem um pouco de elastano. Ela tem um corte bem bonito, um cos bem alto. Ela veste 90 de cintura. Tamanho G na etiqueta. Tá por 22 reais. 22 reais. E é nosso código 209. Tá linda, linda, linda esta calça, meninas. Maravilhosa. A nossa próxima peça. Deixa eu botar mais pra cá pra mim não me atrapalhar. A nossa próxima peça. Temos essa bermuda. Ai. Que tecido é esse, Marcia? Tu lembra? É uma laicra? É, uma laicra, tá? Gurias, não é, tipo, muito grossa assim, tá? Mas é uma laicra. Eu esqueci o nome. Já ia dizer suplex. Mas não é um suplex, tá? É mais fino que suplex. Ela tá impecável, a nossa bermuda. Ela veste 76 de cintura. Porém, ela estica bastante, bastante mesmo. 50 de comprimento. Ela tá 17 reais. E é nosso código 218. Código 218. Se não deixou teu like no vídeo, deixa, por favor, gurias. Pra nos apoiar, tá bem? E se gostar de alguma dessas peças, pra garimpar, chama nesse número do WhatsApp, tá? Manda o código ou print da peça pra te citar disponível ainda ou não. Gurias, a nossa próxima peça maravilhosa. Temos essa camisa, ó. Com umas rosas, meninas. Linda, linda, linda. É umas rosas vermelha, amarela e algumas brancas. Mais amarela. Acho que não é branca, mas um amarelo mais desbotadinho. Ela tá perfeita, gurias. Pensa numa peça perfeita. É da Rabush, Rabush, né? Ó. Muito linda a nossa camisa, tá? Ela, deixa, deixa eu só ver aqui. Tamanho G na etiqueta. 110 de busto. 63 de comprimento. Ela tá 23 reais. 23 reais essa maravilhosa, gurias. Linda, linda, linda essa camisa. Ela é manga comprida, tá? Porém, dá pra tu usar ela curta, dobradinha assim, ó. Deixa eu só ajeitar aqui essa manga. Ela tá 23 reais. 23 reais é nosso código 226, gurias. Código 226, ó. Ela usa mais curtinho. Gurias, tá muito quente aqui, sério. Tá muito, muito, muito calor nesta cidade, tá? Gurias, a nossa próxima peça maravilhosa, que eu quase desmaiei quando eu vi que ela tem detalhes, gurias. Porque, ó, ela é muito perfeita. Ela tem um tecido, assim, ó, bem sedoso, tá? Ela... O tecido, deixa eu ver aqui, não. Parece que tem um pouco de transparência, mas não sei ao certo. Ela tá linda, porém, ela tem uns machucados aqui no ombro, ó. Não sei se dá pra ver bem no vídeo, tá? Mas ela tem uns machucados, que eu quase desmaiei quando eu enxerguei, porque quando eu ganhei, eu não vi. Ela... Deixa eu só ver aqui, parei que eu já me perdi. Eu tenho que virar minha folhinha agora aqui. Já vai se inscrevendo no canal, tá? E ativando o sininho de notificação. Ai, gurias, eu não tô mais tentando... Eu tô tentando não usar mais colinha, mas porém tá muito difícil com esse calor, gurias. Ai, que nervoso. Logo, vou botar minha colinha, gurias. Olha aqui, colando aqui, tô suando. Gurias, ela tem 138 de busto, tá? Ela tem uns detalhes machucados aqui no ombro. Não sei se dá pra ver bem, tá? Mas ela tem, tá bem? Ela tá por 15 reais, tem 138 de busto. E é nosso código 239. Código 239. Ela não tem alastano. Ela é linda. Quase chorei quando eu... Gurias, a nossa próxima peça deslumbrante. Temos este longo maravilhoso. Maravilhoso, tá? Ele é frente única. Tem um enchimento aqui, tá? Ele é lindo. Ele tá impecável, ó. É da marca Alpelo, meninas. Uma marca mega maravilhosa, tá? Ele é uma viscolaicra, assim, mais encorpada. Linda, divina. Olha que essa estampa é perfeita, gurias, tá? Ele veste... 92... 74 de busto. 132 de comprimento. Ele é tamanho 40 na etiqueta, tá? Ele veste um tamanho 40. Ele tá por 39 reais. É da marca Alpelo, meninas. Tá 39 reais. É nosso código 245. Código 245. Ele é uma frente única e tá impecável. Impecável, impecável. Perfeito. Muito lindo. A nossa próxima peça temos esta regata. É aquele tecido mais social, mais encorpado. Não tem alastana a nossa regata. Ela veste 90 de busto, 63 de comprimento. Tá por 15 reais. E é nosso código 257. Código 257. A nossa próxima peça... Temos este lindo vestido. Quadriculadinho com uns detalhes... Umas listras vermelhas. Gurias, assim, ó. Ele tá machucadinho aqui, tá? Depois que eu vi também, ó. Este detalhe. Ele tá machucadinho aqui, tá? Ele é da marca AK Urbão, ó. Tamanho, deixa eu só ver. 36 na etiqueta. Ele veste 92 de busto. Tá por 15 reais. É nosso código 268, tá? Código 268. A nossa próxima peça deslumbrante. Temos este maravilhoso vestido alongado. Ele não é longo, tá? Pra mim, não ficou longo. Ele fica quase lá na minha canela, assim, tá? Ele é muito lindo essa peça, gurias, ó. Ele é um pouco estruturado, assim. Ele tem, ele é bem pretinho, gurias, ó. Todo de botões. Um tecido social, assim, é uma peça mais social. Linda. Perfeita essa peça. Tanto dá pra tu usar assim, quanto dá pra pôr um cintinho. Lindo, divino. O nosso vestido maravilhoso, tem 104 de busto, 118 de comprimento. Ele tá por 42 reais. E é nosso código 274. Código 274. Gurias, é uma peça de rica. Sério, eu achei lindo, divino. E eu estou a derreter. Gurias, a nossa próxima peça maravilhosa. Temos esta calça laranja. Ela tem um detalhe, gurias. Ela é um tecido muito gostoso. É da marca Screen, tá? Ela... Ela não tem estampa, tá? Mas parece, assim, um tecido amassado, assim. É um tecido bem bonito. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que ela tem... Ela é forrada, tá? Ela tem forro. Aqui, gurias, ó. Aqui, a gente higienizou ela. Porém, ela ficou com essa mancha aqui, ó. É uma mancha da mesma cor, sabe? Parece que é tipo uma gordura, tá? Ela tem esse detalhe. Mas o mais, ela tá perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. A nossa calça, tamanho G1. 96 de cintura. 120 de quadril. Maravilhosa. Ela tá R$19,00. E é nosso código 288. Código 288. Ela é um tecido mais molezinha, assim. É forrada, tá? Linda. Perfeita. A nossa próxima peça... Temos este vestidinho lindo, 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 lindo também, gurias, ó. Ele tem um detalhe de um cintinho. Ele vem um cintinho nele. Os botões são até que assim, ó. Ele não é todo de botões. É até a metade. É aquele tecido mais social, tá? Não tem elastano. Ele tem 102 de busto. Tá por R$22,00. E é nosso código 296. Código 296. Tá lindo, 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 lindo. Ele não é forrado. A nossa próxima peça maravilhosa. Que estampa perfeita. Para as garimpeiras que gostam dessa pegada vintage, olhem só essa estampa. Muito maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Olhem aqui, ó. Olha a combinação. Não sei se vai dar pra ver. Olha só. Que linda ficou, né? Não sei se dá pra ver bem no vídeo, porque ela tem uns detalhes laranja. Olha, fica uma loucura essa combinação, gurias. A nossa blusa, ela não tem elastano, tá? É um tecido mais social, maravilhosa. Ela veste 110 de busto. Tem um botãozinho aqui atrás. Até 108, tá, gurias? Não até 110, porque senão vai ficar muito justo. Como ela não tem elastano, né? Ela tem 110 de busto, 71 de comprimento. Ela tá 23 reais, a nossa maravilhinda. E é nosso código 306, gurias. Código 306. Gurias, ai, a nossa próxima peça. Olha, ela veio da saga, gurias. Ela veio daquela saga, assim, ó. Ai, só não foi escondida, mas ela... A Márcia me disse que tentaram esconder essa peça, mas eu acho que a gente puxou ela antes pra cima, gurias. Porque ela é linda, divina, gurias. Assim, ó. É um arraso. Essa sim é um arraso. Essa bata... Perfeitamente perfeita, gurias. Olhem só essa bata indiana, tá? Ela é bem pretinha, gurias. Ela tá muito, muito linda a nossa bata. Ela tem esses detalhes de paeteza, esse bordado, gurias. O fundo dela é pretinho, 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 pretinho. Ela é linda. Ela tem 122 de busto, pelas nossas medidas. Deixa eu colocar ela aqui, gurias, tá? 84 de comprimento. Ela é bem longa. Ela é linda. A cara da Márcia. Gurias, é uma peça divina. Divina, divina, divina. Até como saída de praia. Até como saída de praia. Ah, até um vestido, gurias. Até. Até um vestido deu, gurias. Eu vou tentar botar bem pra baixo pra vocês verem. Peraí. Deixa eu só... Peraí que eu vou pausar aqui, gurias. Gurias, eu botei bem pra longe pra vocês verem. Olha aqui, ó. O comprimento em mim, ó. Tá? Ela é divina, essa peça. Márcia, acho que eu vou pausar esse vídeo, Márcia. Eu não vou vendo essa peça. Olha aqui. Ai, que coisa perfeita, gurias. Sério. Se não sair essa bota, vai ficar pra mim. Olha aqui. Gurias, dá pra usar de vestido, de saída de praia. Ela é maravilhosa, gurias. Maravilhosa essa peça. Muito exclusiva, muito, muito divina. Vamos vindo. Não passem mal, meninas, tá? Não vou pausar o vídeo de novo. A nossa maravilhosa bata indiana. Perfeitamente, perfeita. Olha só. Divina, gurias. Divina, divina. Em mim foi assim, ó. Dois dedos acima do joelho, né? Linda, perfeita. Vou passar dez minutos de elogio nessa peça. Ai, se não for, vai ficar com mim. 122 de busto, meninas. Ela, tá? Ela tem 84 de comprimento. 122 de busto. Ela tá 49 reais. Essa maravilhinda. 49 reais. E é nosso código 317, gurias. Código 317. Essa linda, linda, linda. Tá bom? Gurias do meu coração. Desculpa qualquer coisa. Tô um pouco ofegante, gurias. Assim, ó. Eu tô com muita enxaqueca, meninas. Assim, ó. Já tomei não sei quantos remédios hoje. Assim, ó. Tá muito quente. E eu passo muito, muito mal da enxaqueca. Logo que chega o verão, assim. E assim, ó. Então, tá bem tempo. Eu chego a estar ofegante. Acho que de tanto remédio que eu tomei pra conseguir gravar esse vídeo, gurias. Tá? Desculpa qualquer coisa, meninas. Muito, muito obrigada pela presença de todas. Amanhã é feriado, mas teremos vídeo, tá bem? Teremos garimpos normalmente. Tá? Muito obrigada pela presença de todas vocês. Um beijo no coração de vocês, gurias. Amo vocês demais, de verdade. Não esquece de deixar o like. E se tu ainda não tá inscrita no canal, né? Te inscreve. Se inscreve, né? Eu falo toda palavra junto. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, tá bem? Um beijo no coração, gurias. Muito, muito obrigada por tudo.